E a Luísa agora vai nos deixar e vai pra ali, porque tem uma coisinha guardada pra ela. Então vai lá, Lu. Beijão. Papo sincerão agora. Momento de tensão. Vamos lá. Bom, gente, a Lu falou que era um papo sincerão. Vamos ver o que me aguarda nessa caixa. Posso começar? É só abrir aqui, né? Momento sincerão. Ixi, do que você tem medo? Nossa, essa pergunta é muito profunda. Cara, do que eu tenho medo? Cair de moto e me ralar. A casa fica bem. É muito difícil essa resposta, assim. Mas, obviamente, eu acho que como qualquer menina, eu tenho medo de muita coisa. Eu já tive muito medo, assim, de não ser aceita como qualquer menina, assim. Como qualquer pessoa, acho que, nessa sociedade. Mas eu, de um tempo pra cá, assim, e, principalmente, depois do 12 de 22, eu aprendi muita coisa, assim, comigo mesma. E, hoje em dia, eu não tenho mais tanto esse medo. Eu acho que se fosse há um tempo atrás, assim, eu teria muito esse medo, assim. Eu falaria que seria esse medo, o medo de não ser aceita e tal. E, hoje em dia, eu já perdi muito esse medo. Mas eu tento nunca ter medo de nada, porque eu acho que o medo só atrasa a gente. E toda vez que eu sinto medo de alguma coisa, de algo dar errado, ou de, enfim, alguma coisa não sair como eu queria, ou o medo do futuro. Eu acho que, às vezes, eu tenho muito medo do futuro, só que eu sempre tento desviar desse medo, porque eu acho que o medo não nos traz nada de bom e não serve, assim, pra nada. A não ser que você, assim, tá vendo um leão e o leão vai te atacar. E você tem que ter medo do leão, realmente. Mas, assim, o medo que a gente vive, assim, hoje em dia, eu tento sempre não sentir medo de nada mesmo. E eu prefiro seguir assim, enfim. Próximo. Qual foi a música mais difícil de escrever? Tem as quais... A mais difícil, eu acho, que eu já escrevi. A que eu mais tive medo de lançar. E ela me traz muito orgulho, assim, que foi uma fase da minha vida que foi muito difícil e eu consegui transformar em música, assim. E conseguir seguir em frente e colocar, assim, um ponto final no momento da minha vida. E eu digo comigo mesma, assim. Consegui colocar um ponto final e seguir em frente, assim, tipo, leve, assim, sabe? E colocar isso em música me dá um... Me dá orgulho de mim mesma, assim, como artista, de conseguir transformar as coisas que eu sinto. E eu, particularmente, óbvio que eu sou suspeita pra falar, mas particularmente tão lindamente numa música que é uma música que eu tenho muito orgulho de ter no álbum. E... Enfim. É ela. Mas ela foi muito difícil. Você já conversou horas com uma pessoa que você não sabia quem era? Nossa, com certeza. Embalada, quando a gente tá mais pra lá do que pra cá. Eu sou muito, muito o tipo de pessoa que faz amizade em balada. Muito, tipo assim. Quando eu bebo um pouquinho a mais, amor, faço amizade com todo mundo. Amizade com fã, já fiz muita amizade com fã. E, enfim... E, às vezes, também... Nesse mundo, nesse nosso universo de artista, a gente conhece muitas pessoas a cada, sei lá, a cada show, a cada sessão de fotos, enfim. E várias vezes eu converso com as pessoas. As pessoas, tipo assim, super me conhecem e eu, às vezes, não faço ideia de quem que é. Mas aí eu finjo que sou. E se ela tá falando em algum lugar que eu lembro de alguma coisa, eu tento dar um jeitinho aí e finjo que eu conheço a pessoa e fico horas. E, por resto da vida, eu não sei quem é aquela pessoa. Às vezes, eu encontro outras vezes e finjo que eu conheço, mas, na verdade, eu não lembro. Porque, enfim, não consigo lembrar de todo mundo. Eu tento lembrar, mas, às vezes, não. Aí eu dou um... Ou, às vezes, eu pergunto também, tipo assim, desculpa, não lembro. Eu tava, sei lá... Tava aquele dia doido, enfim. Não consegui lembrar. Mas, às vezes, eu fingo que não. Eu...